Bem vindos a mais um vídeo aí no canal Então vamos lá Pra primeira partida com o Hammond Então tem um Roadhog muito simpático aqui Não falou comigo agora Ele é muito simpático Ele tava me dando um oi agora um pouco aqui Então é o seguinte Eu não joguei muito com o Hammond Não conheço muito ele Mas eu joguei uma partida agora há pouco Eu até fui bem só pra dar uma Aquecida Nossa, eu sou fijo, meu Deus Que doideira Deu certo, deu certo O que vocês mais vão ver agora aqui É um monte de bola rodando Ele vai morrer agora Ah, morreu Deixa eu colar aqui Eu tenho que treinar bastante ainda, gente Complicado porque todas as partidas que eu tô caindo Tão Tão tendo uma cura Pra eles Já na minha não Eu só colhei aqui não sei aonde, meu Deus E a ult dele Todas as partidas que eu joguei Eu demorei bastante pra poder conseguir Apesar de ter dado muito dano Peraí Peraí que tem uma Tá, o Hammond Pelo visto já vai ser nerfado Já pelo que eu tava vendo Eu já acabei de ver a estabilidade dele E a ult dele, cara Eu rustei muito Porque ela pode bloquear uma passagem Em determinado momento Eu já acabei de ver Eu tô com pouca vida, ferrou. Vem habilidade, vem habilidade. Eu tô com tanta HS nela, mas a mãe era muito forte. Tá, morreu, morreu. Tô surpreso, que a gente vai conseguir pegar o ponto, cara. Ah, galera, é com vocês aí. Com vocês aí, porque eu tô com pouca vida. Errou, ele colou um monte de coisa ali, a ulti-mente dele. Se você for pra ali, você morre. Nossa, essa daqui eu não sabia não que o cara mandou. Ah, não, ele vai tentar ir pra ali. Tá com pouca vida. E a gente não conseguiu pegar o ponto, cara. Ferrou, ferrou tudo, ferrou tudo. Tá, tá bem divertido de jogar, mas a gente não tá conseguindo passar. Minha vida tá muito... Maquei aqui. Eu tô um tanque, né? Então eu deveria estar lá atrás. Lá na frente. Só tem tanque no nosso time, então... Tô tentando dar uma de DPS aqui. Só que como eu jogo no Xbox One, tá complicado. Tá muito complicado. Também é uma das minhas primeiras partidas com o Hammond. Filho da mãe já era. Filho da mãe pegou a cura primeiro que eu. É uma das minhas primeiras partidas com o Hammond, então eu não... Não mando muito bem com ele ainda, mas... Eu vou treinar, eu vou estudar bastante ele. Alguns pontos que ele fica e tal. Porque, como eu disse, eu realmente gostei muito. Eu acho que agora é massa. Demorou 4 minutos pra poder pegar um ponto. Tem só que um tanque, né? Nossa, tá muito legal assim. Não dá pra perder! Não dá pra perder! Ai, eu não acredito! Alguém me ajuda, levai isso daqui! Agrofite comigo! Caramba, eu vou! Eu não consigo. Esse é um tanque. Não, tos! Ah, meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu! Ele é muito rápido também, cara. Essa bolha aqui. tá aqui na casa pra ver um pouco de cura cara pra você tá pra que a nossa ninguém aqui na carga não tem sim tem sim tem sim tá 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 beleza estamos indo estamos indo cara tá bem viajado mas tá muito gostoso oi saí daqui ae 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 não sei o que aconteceu acho que o matrimo jogou clarão alguma coisa assim ae vocês viram que eu vi que ele tava ali né foi pura habilidade isso aqui tem alguém aqui ae entraram no alto porcaria ai não 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 é uma curinha aqui voltar já que ele é muito rápido é muito muito rápido para poder voltar para lá agora esse aqui já era filho da mãe um pouco mais tirado isso aqui não nossa é muita coisa cara tá muito viajado aqui gente vai deixar o joinha isso ajuda bastante não sei se eu já falei isso é um dia uma eu não sei já ponto fraco dele ainda não sei se é o h acho que hs ali que eu acho que o rato não é fácil mas ele também tem uma habilidade lá em cima ele manda eu não sei como se eu for embora foi embora depois cair aqui de alguma forma que eu vou treinar isso também eu não sei fazer até o momento a faz área meu deus é para empurrar muita gente lá vamos lá vamos lá meu deus tá muito viajado galera tá muito viajado mas tá muito divertido cara ele é um herói muito diferente dá pra fazer tanta coisa com ele agora que eu tô vendo e pra quem não sabe eu não joguei com ele no ptr tá então é uma das primeiras vezes o cara tá muito viajado nossa senhora explodiu a tracer e abriu esse cara de pau ali conseguiu a nossa que eu rogfei tá pendurado ali é pra ficar nossa cara nossa não essa não essa foi é que ele fez eu vou matar ele é pra acabar com o eu vou matar tá 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 bem divertido eu acho que é o b depois que você aperta aqui o b é exatamente é o b é o b eu soube lá em cima subi lá em baixo é complicado também o sob e aperta o b tá muito viajado não tem que ver nada o prêmio eu acho que é muito bem isso aqui a nossa senhora a atenção na carga a nossa no time meu deus Tem um pouco mais que o dinheiro dele se cumprir. Esse ano eu vou ter feito isso. Ah, nessa época eu vou fazer isso. Agora eu vou encher o que você quer com isso. Ele tá bloqueado pela Azush Vai, 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 vai Tá bom, tá bom, tá bom Foi um jogaço Foi um jogaço Tudo em prata ali em H de subjetivo Eliminações e dano causado em heróis Mas valeu a pena, gostei bastante Gostei bastante desse novo herói Vamos ver como ele vai se encaixar aí Se ele vai pro meta O que vamos fazer com ele Igual um Doomfist, né Que Doomfist não deu tão certo Mas Já falei isso um milhão de vezes Eu gostei bastante Foi aquela hora lá que ele ficou pendurado Gostei bastante, deixe seu joinha Eu até entrei ali Deixe seu joinha aí, muito obrigado por ter assistido Compartilhe bem se possível, comente aí E é isso aí, eu pretendo trazer Muitos gameplays aqui com o Raymond Então até a próxima, valeu e tchau, tchau